Uhul! Já estamos no segundo dia do nosso especial, 4 anos! E como eu prometi pra vocês, a gente vai falar de beleza, beleza da mulher com deficiência e beleza da mulher em geral. Então compartilha esse vídeo com as amigas. Então já escreve no canal aí, ativa o sininho, porque segunda e sexta tá rolando vídeo aqui no canal. Então gente, a gente acompanha aí quem é youtuber, principalmente quem trabalha com isso, ou gosta de assistir vídeo no YouTube, sabe que tem muitas tags, né? Aí. Eu já respondi aqui umas no canal, mas eu nunca vi uma tag voltada pro deficiente em si. Mas eu sei que eu criei a minha tag. Eeeeh, nós temos uma tag! E eu criei a tag da beleza da mulher com deficiência. Eu achei muito bacana essa ideia. Fui lá, escrevi a tag. E eu vou responder pra vocês. E eu quero que também vocês respondam, tá? Qual a sua deficiência? Tem distrofia muscular, né? E então ela atinge os membros inferiores e superiores. E ela é gradativa, progressiva. Então eu vou perdendo um pouco dos movimentos, tá? Não vou entrar muito nesse assunto, mas tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui. Vocês querem saber mais sobre a distrofia que eu tenho. Dois. Você se considera uma mulher veidosa? Muito! Dá pra perceber, né gente? Três. Quanto a aparência conta pra você? Claro que a aparência não é o principal, o essencial, mas conta muito em vários aspectos, né? Eu acho que a beleza ela vem de dentro e externo é isso, né? Quando você tá bem consigo mesmo, você... Você quer se arrumar, você quer andar bonita, você quer andar charosa, produzida. Então eu acho que isso conta muito pra questão de autoestima, pra você se sentir bem. É... Como anda... 4. Como anda a sua autoestima? Muito boa, graças a Deus. Nunca tive problema com autoestima. É... Já tive dias assim, né gente? Toda mulher acordar, eu já tô tão feia, mas eu expliquei que eu acordei horrorosa assim. Mas é coisa de mulher e tal, mas aí depois, gente, tá tudo bem. Tô me sentindo maravilhosa e tal. Você se acha atraente sendo uma mulher com deficiência? Sim! Não, talvez sim, no situação de sexo. Não, mas é atraente sim. Não acredito que sim. 5. Agora 6. Você tem algum ritual de beleza? Vários, né gente? Eu gosto de cuidar da minha pele, eu gosto de ligar no meu cabelo. Mas assim, eu não sou muito boa de rotina, tá? Então um dia eu faço uma coisa e no outro dia eu já quero fazer outra. Então ritual certinho, igualzinho, todo dia não. Mas uma vez por semana eu gosto de fazer uma hidratação, uma reconstrução no cabelo. Eu gosto de passar uma máscara no meu rosto quase todo dia, um creme diferente. Algo assim, tá? Então tem essas rotinas. Você costuma usar produtos de beleza? Sinti 3. Sim, eu uso muitos produtos de beleza. Se eu pudesse eu comprava mais. Mas eu gosto de usar produto pra cabelo é um top pra mim, né? Vocês sabem que eu trabalho com a Embeleze. Eu sou embaixadora da marca, então isso me traz muita facilidade, né? Pra estar testando produtos novos. E eu já usava Embeleze muito, muitos anos. Minha mãe já comprava pra gente aqueles potes grandes da Novex. Então a gente já usava há muito tempo. E hoje, como embaixadora da marca, eu tenho a oportunidade de conhecer produtos novos. Então eu gosto muito de cuidar dos meus cabelos. Então o produto de cabelo pra mim é shampoo. Eu sou apaixonada pelos shampoos vitais da Embeleze. E no Novex também pra mim eu sou apaixonada. Porque realmente cuida do meu cabelo. Vocês podem ver. E transforma e é muito prático, muito rápido. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu dou dicas de produtos pra vocês, tá? E o outro produto de beleza que eu não fico sem, gente, é maquiagem, né? Aí se eu for citar, eu vou ficar aqui horas e horas citando produtos de maquiagem que eu amo. Você, a pergunta é essa, até respondi. Você gosta de maquiagem? Sim. Costuma-se maquiar diariamente? Quase todo dia. Não digo todo dia. Tem dia que fazer. Hoje minha pele vai descansar. Mas quando eu vou gravar, vou sair... Eu não saio hoje sem maquiagem, gente. Muito raro, muito raro mesmo. O que você mais gosta no seu corpo? Tem algo que te incomoda? Olha, eu gosto mais do meu rosto. E tem coisa assim que me incomoda porque eu tenho distrofia, então traz uma deformidade no corpo. Eu tenho, não sei se eu já fiz isso pra vocês, revelação. Eu tenho um busto maior do que o outro. Então isso um pouco me incomoda às vezes. Às vezes eu falo assim, tipo, poxa. Então isso, se eu pudesse talvez mudar, eu mudaria, não sei. Tenho medo de uma operação à toa, assim. Não chega a me incomodar, tipo assim, eu tenho vergonha no final. Mas eu fico, poxa, isso aí tá uma coisa que eu mudaria, né? Que é a pergunta 10. Você gostaria de mudar algo? Talvez isso. Colocar o silicone de um lado pra ficar igual, não sei. Mas eu tenho medo, gente. Acho que só por isso eu não faria, não. Você já sofreu algum tipo de preconceito pela sua aparência? Não, eu não sofri preconceito pela minha aparência. Pelo contrário. Eu já sofri preconceito por querer cuidar da minha aparência. Por incrível que pareça. Já contei uma historinha aqui pra vocês no canal. Que um dia eu fui comprar uma tinta, eu era nova. E a atendente da farmácia perguntou, mas você vai pintar o cabelo? E ela não perguntou o tipo de coisa. Ela perguntou, tipo, mas, né? Tipo, surpresa. Nossa, você vai pintar o cabelo? Essa tinta é pra você? Eu falei, é, sei lá, tipo, abriu um olhão assim, né? Então, isso mostra que eu já sofri pra você em relação de cuidar da beleza, né? Mas, enfim, acontece. Doze. A sua deficiência interfere nos cuidados com a beleza? Um pouco, gente. Porque se eu pudesse cuidar de mim sozinha, eu ainda daria mais peru do que eu ando. Eu ando peru? Não, né? Eu me arrumaria muito mais. Porque, assim, eu dependo do Cecílio pra cuidar de mim, pra pintar meu cabelo. Pra trocar minha roupa. Pra me ajudar em tudo. Então, às vezes, ele não tá ocupado. Ou, tá fazendo alguma coisa. Eu, hoje eu não vou fazer isso. Então, se eu dependesse totalmente de mim, eu andava mais arrumada ainda. Treze. Você prefere seguir tendência de moda? Ou cria seu próprio estilo? Gente, moda é uma coisa muito bacana. Vai ter vídeo aqui no canal. Já vou adiantando pra vocês. Então, fica ligadinho. Ativa o sininho pra você receber os vídeos novos. Eu vou falar de moda. Porque muita gente lá no meu Instagram me pergunta, tá? Meu Instagram é rápido de acesso. Sobre isso. E eu vejo que a moda pro deficiente, quase ninguém fala sobre isso, né? E é uma coisa muito importante. Eu acho que quando a gente se veste, a gente tem nosso estilo, a gente demonstra a nossa personalidade. Então, eu gosto de ter meu estilo. Claro, eu sigo algumas tendências. Mas eu vejo o que fica melhor pra mim no meu estilo. Então, eu gosto de ter tendência, assim, dentro do meu gosto, né, gente? E agora eu escolhi duas pessoas pra responder essa tag. Eu vou escolher a Amanda Ferretti. Do Amanda pra você. E eu vou escolher a Lúcia Helena. Ela também tem um canal de make aqui. Ela é deficiente visual. E ela é uma pessoa muito bacana. Vou deixar os dois canais aqui embaixo. Então, meninas, tá? A gente responde logo pra galera ir lá ver o vídeo de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Eu achei super importante a gente ter uma tag pra chamar de Nossa Nós, Mulheres com Deficiência. Se você é mulher com deficiência, comenta aqui embaixo. E responda essa tag, porque eu quero saber a resposta de vocês. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho